Gente, boa noite. Na segunda parte eu quero louvar o hino, a palavra e logo a seguir, na terceira parte, fazer oração para todos, pedir oração desse livro de oração aqui, no começo de semana, hoje, sábado, e meia semana, apenas a palavra, a poder, Deus nos abençoar durante a semana. A presença de Deus, a presença de Deus, querido amigo, diz aqui, que nós possamos nessa noite dizer, não nos lance, Senhor, fora da Tua presença, não retire de nós o Teu Espírito Santo de Deus, vocês que estão passados por mim, Deus, venha pedir perdão ao Senhor, venha chegar a presença de Deus nessa noite, que a gente possa te renovar e a presença de Deus entrar em você de novo. Eu confio com Jesus hoje, com a vida de esperança, você que não tem Jesus, entrega a Tua vida e o Teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, Ele quer fazer na sua vida o grande milagre, quer mudar o seu caráter, Ele quer mudar a sua vida, o quadro da sua vida, entrar no seu caminho de luz, eu vou dizer, eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, jamais, nunca andará em trevas, nunca estará perdido, mas terá a vida, João 8, 12, eu vou dizer, eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida, ninguém me apaixonou por mim, diz aqui, amigo, aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará, e aquele que ordena o seu caminho na minha presença, eu mostrarei a salvação de Deus em sua vida, aleluia. Como essa noite, falei com Paulo Cílias, estava na perseguição, angústia, ele não reclamava, tinha reclamado, feia de dor, fome e sede, feia de dores, chicotada, dia inteiro, levado, Paulo Cílias, mas eles não reclamaram, eles entraram para o nome de Deus, Jesus, loucaram Jesus, glorificaram Jesus e louvou a Deus, e Deus mandou o anjo para poder abrir as portas da prisão e quebrar as algemas que impedia de ser livre, ele falou, livre, vitorioso, no nome de Jesus. Espírito Santo Espírito Santo Mas quando ele reclamava, cansava e abaixava a sua mão, o exército de Israel era derrotado Levantemos nossas mãos nessa noite e invocamos no Senhor Jesus, amigo As minhas mãos eu quero levantar Em louvor, em louvor, te adorar O meu coração eu quero derramar Diante, diante do teu altar As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar Em louvor, eu quero te adorar E o meu coração eu quero derramar Diante, diante do teu altar Que nessa noite possamos, olhando o altar de Deus, deixar nossa pedra Deixar nossas pequenas coisas que nos perseguiam, nosso medo, nossa mentira Deixar nossa arrogância Deixar tudo que não provém, que é contrário, não provém na prevenção de Deus Deixar no altar de Deus Diz aqui Invoca-me no dia da angústia E eu te livrarei e eu te livrarei todo o seu coração Do teu amigo Vamos orar e depois estarei orando por todos os pedidos de oração Na terceira parte Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Abençoa, Pai amado, Pai Todas as pessoas que estão aí na salária Família Venha nessa noite curar as pessoas Venha abrir a porta do emprego Venha nessa noite restaurar elas, Pai Venha, Pai, nessa noite renovar tua presença Cada pessoa, Pai Venha nessa noite, Pai Aqui está passando o caminho, Pai Renovar pro teu espírito Ela pode chegar a ti Reconselhar contigo Pedir perdão ao Senhor E ser renovado novamente Pela tua presença Pela tua presença Pela essa pessoa que está passando o teu caminho, Pai E aquelas que Não tem o Senhor como o Senhor Na sua vida Que não tem o Senhor Jesus Que é do mundo Possa se arrepender dos seus pecados Reconhecer que o Senhor é o único O único Deus da sua vida E possa entregar a tua vida ao Senhor Jesus E receber o Senhor como o Senhor da sua vida E possa nessa noite A Luia Cria no poder No nome do seu Filho Irmã de Jesus Cristo Confessá-la como o único Salvador da sua vida Para que o teu Espírito Santo Possa entrar na vida dela Jesus Que ela possa Se eu possa Lançar o seu pecado Focar o coração no livro No mar do seu esquecimento E possa nessa noite A Luia Escrever o novo nome No livro da vida Pra pessoa que não tem Jesus E aquela que está passando Todos os caminhos Posso também Escrever o novo nome no livro da vida Lá no céu Posso estar o seu nome contido No livro da vida do céu Para que não seja julgado No dia do Júlio Sinal Jesus Então para lá dizem Apocalipse 21, 15 Aquele que não foi achado Aquele que não foi achado o seu nome Escrito no livro da vida No dia do Júlio Sinal Lá no céu É lançado No lago de fogo Essa é a segunda morte A Luia Que ela possa A Luia Reconciliar contigo Pedir perdão E se consertar E possa Que eu possa Reescrever o seu nome No livro da vida E que ela que tem Jesus Possa Entregar a tua vida Receber o Senhor Como o único Salvador da sua vida Se arrepender dos seus pecados Deixar a prata e pecado E possa nessa noite Lá no céu Que eu possa ter alegria E festa Com o pecador Que se arrepende E possa A Luia E possa ter Conjúria alegria Ela possa A Luia Pai Ser uma nova pessoa Tua presença Que eu estou inscrição Eu posso morar nela E seu nome no livro da vida Senhor Deus A Pai Abençoe Pai amado Pai De norte Ao sul Para o país Pai Abençoe Amazona Porto Alegre Ceará Rio de Janeiro São Paulo Botucatu Campinas Sorocaba Agudo Botucatu São Manuel Lençóis Paulista Aleópolis Buribi Agudos Bauru Marília Rebelão Preto Rebelão Pires Abençoe 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 São Paulo Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Porto Alegre Abençoe Abençoe Todas as pessoas Família Abençoe 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 para ser atendida Senhor, abençoa os prefeitos, os prefeitos o prefeito de Macau, você está fazendo tratamento do seu câncer, que ele possa curar com o início da minha coroa para a sua glória, estou aqui contando o testemunho que o Senhor Jesus é o meu monte o Senhor não mudou e mudou o ser humano o Senhor, aposta nessa noite, me recorde do mundo, das pessoas, da autoridade e possa abençoar todas as autoridades prefeitos, governadores abençoar o Estado Federal Federal, Senador da República que fazem, aprovam as leis abençoa o juiz do Supremo Tribunal abençoa o ministro Marcelo Queiroga com saúde, abençoa o Paulo Guerra da economia principalmente o Bolsonaro, o presidente ele possa ter amor a ti ele, sua esposa, abençoa Michele Bolsonaro, abençoa sua família e que ele possa ter sabedoria e que ele possa pensar o bem-estar do povo brasileiro na sala de angústia e difícil pandemia Jesus muito obrigado por todo Jesus abençoa todas as pessoas abençoa o nosso coração alegrando os seus corações dentro da angústia Pai em nome de Jesus Pai Amém Então, querido amigo, agora você vai partir ali um pouquinho mais tenso, de uns 6 minutos, 10 minutos para dar oração aqui. Para dar oração e já volta em 30 segundos. Amém? Não sai daí. Eu sei que na hora da oração agora na igreja, no horário ninguém fica na oração, mas fique comigo que esse milagre vai acontecer nessa semana, na sua vida, nesse mês. Amém? A través da poderosa oração da fé. Já há 30 segundos. Amém?